Aê rapaziada, aê meninada, eu tô com esse cara aqui certo, sequestrei ele porque ele joga muito bem e nós da Batalha da Aldeia estamos com um novo canal de jogos, ok? Na Streamcraft, que é a plataforma de lives. Eu, esse cara aqui e o Yuri BitKong somos o trio que formamos o time da BDA de lives. De segunda a sexta estaremos na Streamcraft fazendo transmissão de jogos como Fortnite, Free Fire, Counter Strike, LoL, Mobile Legends, Cyber Hunter, FIFA, tá ligado? Mortal Kombat, Mario, tudo o que vocês pensam, velho. O que envolve jogos nós vamos estar soltando lá nas lives diárias de segunda a sexta. E meu, o que acontece? Nós temos o nosso canal do YouTube e o nosso canal do YouTube é de um público de batalha. Nós queremos levar todo mundo que gosta de jogos pra esse nosso canal novo na Streamcraft que é um canal só de jogos e live. O que vocês assistem no nosso canal do YouTube são gravações já pré-fechadas. Então não tem como você chegar lá e conversar com o Bob, não tem como você conversar com o Alva nem com o Yuri. Agora nas nossas lives tem como você estar interagindo com nós lá a todo instante. Inclusive nós jogamos com nossos fãs e com as pessoas que estão nos assistindo, tá ligado? E fala aí Alva, não é facinho de instalar a Streamcraft? É muito fácil. Rapaziada, aí vocês vão perguntar, mas Bob, Yuri, qual que é a vantagem de a gente jogar lá e baixar o aplicativo? Rapaziada, vocês vão interagir com a gente, tipo, ao vivo. Vamos jogar, conversar com vocês. E assim, velho, se você, tipo, não curte jogo, você não precisa, tipo, lá assistir a gente, tá ligado? Deixa pra quem curte, mano. Tem muitas pessoas que curtem aí. Os caras de futebol, a gente joga FIFA. Curte tiro, a gente joga CS. Curte jogo de arminha, de personagem, a gente joga LOL, Fortnite. Então, assim, é uma interação com vocês, sabe? Esse novo projeto é mais uma interação com o público. O jogo tá lá, tipo, pra gente não ficar falando sozinho com ninguém, tá ligado? É mais uma interação com vocês, porque o foco real é a gente interagir com o público mais e mais. Porque a BDA a gente tá em expansão. Então, assim, a gente não quer pegar só o público de batalha. A gente quer abranger o público gamer, o público que joga futebol, os caras do basquete, do skate, que já tem. Lá na batalha, né? Com o skate, os caras do basquete que tinha lá no antigo local. Então, assim, essa expansão é pra isso. Às vezes o cara vai lá, tem uma menina que joga vôlei. Ah, eu jogo vôlei, eu curto a BDA, mas eu não sei rimar. Pensou um dia a BDA aqui no time de vôleibol e ela pode jogar com a gente? Pensa que foda, tá ligado? É tipo isso, galera. É isso que é, tipo, o foco do negócio, entendeu? É uma expansão. A gente criou esse canal exatamente pra gente poder fazer o que a gente gosta, que é jogar videogame, jogar com joguinhos de tiro e etc. Mas com vocês do nosso lado, tá ligado? Então, tipo assim, você quer perguntar alguma coisa pro Bob, velho, que você nunca perguntou na vida e você tem vontade, o Bob vai estar te respondendo lá na StreamCraft, velho. E é muito simples, galera, de você baixar o aplicativo. Tá ligado? Vai lá no Google Play, coloca StreamCraft. Tá ligado? Vou colocar o nome aqui pra vocês. Lá, meu, você vai conseguir se conectar com sua conta de Facebook, do e-mail, sabe? É muito simples. A partir do momento que você baixou a StreamCraft e tá lá dentro, é só você colocar lá em cima na ferramenta de busca BDA. Vai aparecer lá Aldeia e Sports, que é o nosso novo canal de jogos. Então, galera, você que gosta de jogo e você que também não gosta, meu, se quiser ajudar também só pra se inscrever no nosso canal, ajuda, velho. Chega lá com nós. Mas uma coisa é fato, estaremos de segunda a sexta transmitindo lives nessa plataforma. Então, galera, ah, mas como que eu faço pra ajudar de verdade mesmo? Eu preciso gastar dinheiro? Não! Se você quer ajudar, é só você estar lá assistindo. Tá ligado? Pra nós isso já vale muito, velho. A presença de você lá com a gente, trocando ideia, curtindo lá que tem uma ferramentinha de você dar joinha lá. Exato. Tá ligado? Isso pra nós já vale demais. E também tem um outro método que se você quiser ajudar pra caramba, é onde você coloca lá nos convites. Você baixa o aplicativo, vai ter uma aba ali em cima, né? É, você baixa o aplicativo, vai no menu chamado Eu, fica no canto direito. Tem uma aba chamada convites, aí tem lá pra você digitar o nome. Você põe lá a tag BDA, deu ok e acabou, velho. Aquilo ali já vai ajudar a gente pra caramba. Já vale muito, entendeu? Tipo assim, vocês não precisam gastar dinheiro nem nada, é só baixar o aplicativo e interagir com a gente. É o melhor jeito que a gente precisa ajudar a gente, entendeu? É, porque muita gente assiste nós nas nossas lives de terça, nas batalhas, e não consegue conversar com a gente, porque a gente tá trabalhando lá, tal. Mas nesse não, a gente vai estar se divertindo junto com vocês. A gente vai jogar com os fãs, vai trocar ideia, dar risada, vai trazer MCs convidados pra jogar junto. Então galera, é só sucesso, mano. Espero que vocês tenham captado essa mensagem, e espero que vocês possam ir agora lá e baixar o aplicativo da Streamcraft e se inscrever no nosso novo canal BDA, que vai tá lá, a Aldeia Esports. Ó, e eu vou tá de olho nos comentários aí, por favor, vocês que gostam de jogar, todo mundo comenta aí os seus jogos preferidos. Ah, eu gosto de jogar Naruto, gosto de jogar Mortal Kombat. Comenta aí, eu vou fazer a lista, eu mesmo vou fazer a lista lá, os jogos mais botados, vou baixar pra gente jogar nas lives, fechou? Então geral, comenta aí, ó. Comenta o que você gosta, qual jogo você quer que a gente faça lá na transmissão, o que que você espera, quem que você gostaria de trazer a gente, convidado. Inclusive, cara, nós somos super amigos dos Los Grandes, do Free Fire. Em breve aí tem novidades, tá ligado? A gente vai fazer uma parceria com os parceiros aí. Mais live aí, interativa. Mais live interativa, e etc. Então galera, não se esqueçam, vai lá no canal novo da BDA de Games, no Aldeia Esports, na plataforma Streamcraft, ok? O link vai tá aqui na descrição, vai tá no comentário fixado. E é isso galera, sucesso, tamo junto, fiquem com Deus e obrigado. Rapaziada, esperamos vocês lá na Streamcraft, comentando, dando risada com a gente, rindo dos memes, ó, mó verão, tá ligado, né? Dando tiro, pulando, fazendo gol, geral lá comentando, dando muita risada. E é nóis, viu? Até a próxima, rapaziada. Prul, prul, prul.